Se os seus vídeos não estão tendo visualização, está na hora de mudar. Do jeito que está, não pode ficar. Eu quero crescer, eu quero visualização. Você posta vídeo todos os dias e seus vídeos não vai. Você não tem visualização? Uma das coisas que pode ser, você vai ter que mudar de conteúdo. Ah, mas como assim mudar de conteúdo? Um exemplo aqui, uma coisa que pode dar certo. Que com certeza, se você seguir essas dicas que eu vou dando, vai dando certo. Está dando certo comigo, então vai dar com você. Você vai assistir bastante vídeos no TikTok e vai começar a se inspirar em alguém. Se inspirar, não copiar. Você tem que ser você mesma. Quando eu falo para você assistir vídeo, é para você ter ideias diferentes do conteúdo que você está trazendo. Porque esse conteúdo que você está trazendo, não está dando visualização, seu canal não está indo. Então, alguma coisa errada tem. Então, a gente vai mudar para outros conteúdos. Você vai inspirar em alguém. Você vai assistir vários vídeos. Você vai falar, nossa, que vídeo legal, interessante esse vídeo. Está dando muita visualização. Expandiu, se estourou. Só que você não vai copiar o vídeo. Você vai inspirar. Você vai ter que ter o seu próprio conteúdo. Isso é tira e queda. E você fazendo isso, você vai ver. Começa a postar vídeo com outros conteúdos, com outra interação. Começa de formas diferentes. E você vai ver que vai dar super certo. Fica a dica aí. Espero que você tenha gostado e me segue para muito, muito mais. Bora crescer junto.